É, a gente não vai reinventar nada, só vai repintar. Ele tá andando muito bem agora. Isso não é nada bom. O GTX1 tá aqui e o problema é o seguinte. Eu tô no lugar errado. A gente deu 160 e a capota ainda tá no lugar. Tá tudo perfeito. Ele vai voltar a ser prata. Então a gente tem que subir o nível desse prata. Uma coisa tão fininha como essa linha preta dá muito trabalho, cara. É. Ah, assim tá muito melhor. E agora é a hora do show. Bonito. Customizado. Meu nome é Dave Kindig. Projetar e construir carros customizados é a minha paixão. Com os melhores mecânicos, técnicos e profissionais do mercado, qualidade é o nosso objetivo. Nós fazemos carros irados. Carros irados. Quando eu olho pro bigode do Weezy, eu me sinto num programa de TV bichuruca dos anos 70. Sabe como é? Quando eu vejo o bigode dele, eu me sinto reconfortado. Desconfortável. Eu tomo uma risadinha quando eu vejo ele. Estranho. Sou fã dele não. Idiota. Nesses 21 anos da Kindig Design, a gente já teve muitos funcionários diferentes com diferentes tipos de pelos faciais. É legal. Então, ele segura a comida que cai. E ele forma uma máscara amplificando tudo o que tá cercado por ele. Mas eu tô na fase que coça. É super irritante. Me dá vontade de raspar. Mas, ele impede que meus vizinhos falem comigo, porque eles ainda não sabem o que dizer. Eu recomendo que todo mundo tenha um bigode assim pelo menos uma vez. Eu acho que eu vou treinar ele, botar uma coleira e levar pro trabalho. Ou tratar como uma criança. E guardar dinheiro pra faculdade dele. Mas ele é grudento. Parece que eu tô tomando sorvete o tempo todo. Sempre que eu olho o bigode do Weezy, eu fico com raiva. É que parece que ele tá me provocando. Eu queria que ele tirasse aquilo, eu não gosto. Parece que tem alguma coisa lá dentro, que eu quero colocar pra fora. Mas tenho muito medo do que pode sair. Eu não tenho opinião sobre aquele pente. Ele vive penteando aquilo. Eu acho respeitável o modo como ele cuida dos pelos faciais dele. Dá pra entender? Eu não gosto dele ficar penteando aquela coisa. Parece um pavão, parece que tá se exibindo na minha frente. Eu não gosto disso, me deixa com raiva. Eu comecei uma moda, o Kevin vai deixar crescer um. Vou nada. Ele não consegue. Consigo sim. Você duvida? Um grosso? Adiante tem um monte de foto minha guardada da época que eu usava bigode. Quer dar uma pegadinha? Nunca, jamais. Dá uma pegadinha. Não, eu não quero tocar nisso. Essa coisa me dá arrepio, cara. E nem fica bem em você, sabia? Não, que isso. Não tira o boné. É o que eu falei. Sou fã de Barbie bigode. Ele não devia tirar. Eu tenho muito orgulho desse cara. Eu acho que agora ele tá parecendo um adulto. E ele tem um cuidado muito grande com aquele bigodão que parece uma andorinha. Meus olhos tão aqui em cima. Eu sei. Não aqui. Eu nem vou olhar pra você, cara. Eu vou deixar ele enorme, você vai ver. É melhor ele raspar aquilo se quiser continuar meu amigo. Eu sei que vai ser um ótimo dia na oficina, porque um amigão nosso, o Rick Cox, mandou entregar um dos seus belos Corvettes pra gente dar uma olhada nele. E ele tá ligado o que acontece quando a gente faz uma customização completa nos carros. Mas nesse caso, ele quer só uma repintura e quer arrumar algumas coisinhas no carro. Um carro novo acabou de chegar na oficina e eu tenho a tarefa de convencer o Dave a fazer só o que o cliente pediu e não inventar moda. É... O problema é que o Dave é super criativo. Ele gosta de muito brilho, de grandes ideias e não vai ser nada fácil segurar ele. Que estranho. A pintura não parece ruim. O que tem de errado nela? Eu tô vendo umas manchas. Tem umas manchas? Tem umas partes com moldura e tem uns respingos também. Vem aqui, tá vendo? Tá vendo o acúmulo no metálico? Esse Corvette 64, com toda certeza, poderia se beneficiar do nosso talento. Tem um escorrido enorme e horroroso atravessando a frente do capô. É, e é a camada base, né? É, a parte metálica que acumulou. Só três segundos e o Dave já abriu o capô. É um LS? O que a gente tem aqui? É, bem legal. É, é um LS. Pode ser um 3, um 2 ou 3. Esse motor tá bacana pra ele. Eu acho, Dave, que o lance com ele é que ele é um carro legal. Eu não perdi o meu toque mágico. Ele não é o único vendedor da oficina. É claro que tem muita coisa no carro que a gente podia mexer. Ou que podia atualizar pra coisas mais modernas. Mas eu acho que, especialmente com esse carro, já que a gente tem outros em produção hoje, a gente devia se concentrar no problema dele, que é só a pintura. Tá, simples. Não é exatamente o estilo de trabalho aqui. Mas pro Rick, eu vou abrir uma exceção. Ele falou alguma coisa das cores? Será que ele quer manter? Será que vai mudar? É, e eu já vou adiantar que não tem necessidade de mudar as cores dele. Eu acho que a ideia é só igualar os tons de cinza desse carro todo e trazer a qualidade de volta. É. Eu tô vendo alguns defeitos aqui. Olha só. Tem algumas coisinhas dentro da tinta. Algumas bordas pesadas. Mas tá parecendo... Se a gente analisar bem, parece que a tinta aderiu muito bem no carro. Pode crer. É claro que você vai fazer mais alguns testes. Mas eu não tô vendo áreas com esse problema. Ela tá firme. Não tá descascando, nem levantando. Não encolheu, nem puxou. Eu concordo com você. Esses carros sempre parecem bons do lado de fora, mas eles sempre têm alguma pista do que tá escondido por dentro. Quantas vezes ele foi arrepintado? Eu não tenho certeza. Quantas você consegue ver? Aqui tem uma, tem duas. É o mínimo que já aplicaram na parte de cima. Nessa situação, se a gente prestar muita atenção, ele vai revelar todos os lugares onde ele tem problema. Dá pra ver que a tinta foi esfregada pelo capô ou outra coisa, mas dá pra resolver isso. Desde que a gente cuide só da pintura, eu acho que dá pra botar esse carro pra fora rapidinho. É, qual é o chassi dele? Não, não que eu queira trocar o chassi, tô curioso. Para, a gente só tá falando da pintura. Só preciso ter certeza que a pintura vai ficar boa. É, parece um chassi de fábrica. Seja lá o que for, a gente não tem tempo, tem que resolver esse carro logo. Tá legal. Bom, a gente não vai reinventar nada, só vai arrepintar. Ah, eu ouvi isso mesmo. É, amigo, mas ele tá na Kindig Design, vocês sabem o que acontece? Toda vez que o carro chega aqui, a coisa vira uma bola de neve, ele vai acabar saindo daqui vermelho. Se bem que ia ficar bom vermelho com uma costura vermelha. Também acho, eu mudaria esse interior. Ele é muito bacana, mas tá meio passado. Que legal, agora o interior. Vamos falar com o Rick pra saber exatamente o que ele pensa sobre as cores, se ele quer trocar ou não. Esse carro podia sair daqui rapidinho, mas eu entendo, é o nosso DNA. Será que eu ligo pra ele agora? Liga. Pra ver se ele tá interessado? Liga. Não, não, não tá. Esse carro é do Rick Cox, é um cliente muito bacana e um amigo nosso. A gente vai cuidar bem dele e fazer o que for preciso. E aí, David? E aí, Rick, pode falar um minutinho agora? Posso sim, cara. Beleza, a gente já tá aqui com o seu Corvette lindão prateado. Legal. O que você quer que eu faça com ele? Não, quer dizer, tá, eu sei o que você quer que eu faça, mas onde você quer que eu pare? Você viu que o capô tem uma cor diferente? Foi fácil. Ah, e os faróis são de cores diferentes também? Você sabe que cor prata é essa? Não faço ideia. Ok, isso não é um problema. A gente coloca uma câmera nela e descobre tudo. Ah, legal, seria legal. Se você conseguisse acertar esse prata em todo o carro, ia ser legal. Eu acho que seria um bom ponto de partida. Tá. Você se importa se eu usar outro preto no lugar desse metálico no centro do capô? Sim, eu não gosto desse metálico. Pode trocar. Ok. É, ele parece meio manchado. Ah, na verdade parece uma cor barata. É, pois é. A gente vai usar um preto sólido. O Dave é um bom vendedor. Um dos melhores que eu conheço. Essa antena tá aí por algum motivo? Já que a gente vai mexer, eu posso arrancar ela? A decisão é do Rick. Rick, tudo bem pra você se eu tirar a antena? E as maçanetas? Sim. Você acha que eu coloque um par das nossas? Sim. Legal, outra coisa que eu quero te perguntar é se eu posso mexer no console central no interior. Ele não combina com o carro. Parece quadrado num carro redondo. É, ele não combina. É, eu posso reestilizar. Mas o carro tá bem apresentável, viu? Não precisa fazer grandes modificações nele. A gente só tem que dar um tapinho aqui e outro ali. E o seu carro vai ficar bem bacana. E bem rapidinho, viu? Maravilha. Esse carro já é um ótimo ponto de partida. Ele não precisa de muita coisa, só de uma renovada. Olha, Rick, eu acho que com isso a gente já tem um bom plano pro seu carro. Vamos dar alguns dos nossos toques, deixar ele com uma única cor prata. E vamos resolver qualquer coisinha mecânica e elétrica que a gente encontrar. Tudo isso pra garantir que você tenha um bom carro. E aí a gente manda ele de volta pra você. Te agradeço, Dave. Imagine. Valeu, meu amigo. Ô, Kevin, você quer dar uma volta nele antes da gente começar o desmonte? Só pra ver se tem alguma coisa acontecendo. No geral, parece que tá tudo bem por enquanto. Eu vou fazer um test drive pra ter certeza que, mecanicamente, ele tá bom. Antes de desmontar esse carro, já que a gente vai ter que arrancar muita coisa pra poder pintar, eu quero ter certeza de que não tem nada simples que dê pra fazer pra tornar esse carro uma máquina muito melhor pra se dirigir. Ele tá andando muito bem agora, mas se tiver alguma coisa que dê pra ajustar antes da gente desmontar ele inteiro, a gente vai fazer essas correções pra tornar ele um carro melhor. Eu acho que não tem muita coisa pra fazer do lado mecânico. Ele tá andando bem, freando bem e é muito divertido. Eu gosto desse carro. Ele parece mais espaçoso e é mais confortável do que um Corvette C1. Eu sou muito fã de picapes. Atalho. Agora, a gente só tem que impedir o Dave de se meter em alguma coisa que a gente não precisa nesse momento. Aí vai dar tudo certo. A gente vai repintar essa coisa, ajeitar, colocar um tempero nosso e daí essa coisa vai ficar perfeita. Esse carro tá exatamente como o Ricky falou pra gente. Já tem tudo nele. Só precisa de um pouco de carinho e de atenção. O plano é o seguinte, eliminar algumas coisas, acrescentar as maçanetas e mandar pra funilaria. A primeira coisa a fazer nesse projeto é instalar um par das nossas maçanetas super embutidas. Agora eu vou sumir com tudo isso aqui, pra poder criar uma superfície plana e lisa pras nossas maçanetas. Ó, mas não tem muito espaço aqui dentro. Fibra de vidro, ou você ama ou odeia. Hoje eu tô amando, porque isso vai manter o projeto na funilaria e longe do setor de fabricação. Da mesma forma que uma carroceria de aço, a fibra de vidro exige cuidados pra garantir que você possa aplicar a massa e a tinta, deixando a funilaria impecável. Nem grossa demais, nem fina demais. Na medida certa. As portas estão prontas pras maçanetas. Agora, vamos começar desmontando as peças maiores. E até agora, tudo bem. Todo mundo sabe que quando você desmonta um carro, pode encontrar algumas surpresas. Espero que não seja o caso aqui. Não tá bom, não. Tirou metade da tinta. Não foi preparado do jeito certo. A esperança é que esse carro não precise de muita funilaria. Quando o pessoal lixar a carroceria, daí vai saber se tá bom ou não. E eu tô torcendo pra que isso aconteça de um jeito legal. Não, não olha. Não tem nada pra ver aqui. Aí, eu não vi nada, viu? Ainda bem que a gente vai repintar o carro. Porque parece que metade da tinta grudou no adesivo. Nossa, você quase assume que enveloparam o carro de prata. É fantástico. Eu adoro quando uma coisa fácil se transforma numa bem complicada. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. E não podia acontecer. Simples e direto foi o que eu receitei pra esse Corvette. Mas assim que o pessoal começou a mexer nele, já apareceu um grande não. O pessoal tá mandando bala instalando as maçanetas. O Brandon, o JJ e o Javier tão desmontando o carro. O Brandon e o Javier tão arrancando esse adesivo transparente. E a gente teve uma surpresa. Porque em algumas partes do carro, esse adesivo trouxe junto uma ou duas camadas de tinta com ele. Agora a gente tem que ver o que tá acontecendo com o resto do carro. Se ele precisa realmente remover toda a pintura. Mas a gente tá dando um passo de cada vez. Até saber o que tá acontecendo com ele. Eu vou ter que dar uma olhada nisso bem de perto pra ver qual é exatamente o problema. Beleza. O que será que a gente tem aqui? Ui! É ali que isso aqui tava? É. Bom, com base no que você viu, já dá pra entender o que tá acontecendo aqui, né? Eles colocaram cedo demais. É. É isso aí? É. E todo o resto do veículo tá muito legal, sem nenhum problema. Só essa parte dianteira que soltou tinta. Só isso por enquanto. Cara, você não pode aplicar isso cedo demais. Obviamente essa parte foi pintada já há bastante tempo. E o solvente acabou preso por baixo do adesivo. E ele acabou comendo a tinta. Ele comeu. Provavelmente não teria nenhum problema até alguém arrancar isso. E quando isso acontece, a tinta sai junto com o adesivo. Tá bom, mas isso não é nada demais. Foi só aqui na frente, né? Não aconteceu em nenhuma outra parte do carro. Só aqui mesmo. A gente já colocou as maçanetas, a fibra por baixo ficou legal. Ok. A gente checou umas áreas dentro do carro que poderiam dar problema, mas não deu. Não tinha nada. Isso não é um grande problema. Eu acho que a gente pode conseguir ir em frente preparando a superfície da carroceria e o resto do carro pra aplicar a pintura nova. Escuta, Bryce, você vai aplicar o primer ou você vai resolver a ondulação dele só com uma lixa? Ele recebeu pelo menos duas camadas de pintura, mas eu acho que só com o taqueamento já vai dar pra descer o suficiente. Se precisar, a gente entra com 2K mais. A gente resolve. Tá bom. Com certeza. Legal. É. Maravilha. Então, fechou. Evitamos uma crise. Beleza. Nunca embrulhe o bolinho ainda quente. Ah, deixa pra lá. Às vezes, quando você aplica o adesivo ou o filme de proteção logo depois do carro ter sido todo pintado, ele vai perder a aderência e vai grudar tudo com o solvente. Aí você acaba tirando a tinta junto com o adesivo. E isso não é nada bom. E nesse caso? É, não é bom mesmo. Mas eu não tenho certeza se o Bryce entendeu onde eu tava querendo chegar. Por isso, nunca você deve colocar a carroça na frente dos bois. Por isso, você não usa pão pra fazer pizza. Pizza de mussarela não foi feita pra comer com ketchup, entendeu? Ela já tem molho de tomate. Anota essa. Ah, é claro que eu tenho mais um montão de piadas pra contar. Então, senta aí e relaxa. Agora, vamos em frente com o programa. Todos os dias existe a possibilidade da gente ver entrar na nossa oficina os carros mais exclusivos do mundo. E aconteceu isso hoje. Fala aí, Greg. O GTX1 já tá aqui e o problema é o seguinte. Quando o Rick dirige esse carro, geralmente ele faz um percurso de uma hora em volta dos grandes lagos. E toda vez acaba chovendo. Essa capota possui duas seções removíveis sobre os ocupantes do carro pra criar, assim, um estilo de carro aberto. Você sabe como é que funciona, né? Quando a Ford fabricou o X1 com base no GT, ela meio que cortou o teto dele. Outras empresas começaram a fabricar capotas rígidas removíveis pra esse modelo. O problema é que elas são grandes demais pra instalar com o carro na estrada. Eu preciso de uma capota macia e removível que seja compacta pra caber no porta-malas. A Ford nunca arranjou uma solução pra esse problema. E é aí que a nossa oficina entra. O Rick disse que ela não precisa ser bonita, mas precisa ser funcional. É, eu sei. É. Você acha que consegue? O espaço dentro do porta-malas é bem pequeno, então ela precisa poder se dobrar. Tipo aquelas barracas automáticas. Ah, sim. E a capota precisa ser macia, mas a gente vai ter que colocar alguma coisa pra mantê-la esticada e não ficar balançando com o vento, né? Esses carros correm muito. Temos que garantir que ela não crie nenhum arrasto. E, além disso, ela não pode exigir nenhuma ferramenta pra ser instalada. Não dá pra obrigar o Rick a carregar chave de fenda no carro, né? Pois é, tem que ser uma situação onde ele pode usar isso assim ou então a capota, se ele estiver na estrada. Eu poderia usar a impressora 3D. Isso ia ser bem legal. Pra criar as peças com um encaixe melhor. Eu diria pra você trazer todo o equipamento e escanear essa coisa. Bota a informação no computador e começa a desenhar. Vê o que você consegue bolar e a gente resolve isso tudo. Legal. Maravilha. Tá bom. Fechado, então. Obrigado. Valeu. Eu vou construir uma capota macia. Ela será removível, precisa dobrar e fica pequena. Eu já sei que tenho que ter algo atravessando a frente do carro e também preciso de peças paralelas pra parte de trás. Então, primeiro eu vou fazê-las se encaixarem na imagem escaneada do carro. Depois eu vou começar a pensar em como prendê-las juntas e também como prender o tecido nelas. Mas acho que o melhor caminho é imprimi-las na impressora 3D. Eu vou aparar um pouco e depois eu vou instalar no carro. Essas peças são instaladas enquanto você está dentro do carro. E elas servem pra dois propósitos. Elas vão empurrar tudo pra trás e manter as coisas todas no lugar. Quando você encaixa essa peça no lugar, o conjunto fica um pouquinho mais firme. A parte que eu ainda tenho dúvida é o tecido que eu vou usar nessa capota. Precisa ser um material bem fino, mas também precisa ter uma elasticidade pra que funcione do modo que eu preciso. E que também caiba no porta-malas. Então, elástico, fino e também a prova d'água. Porque esse é o objetivo de tudo isso. E aí, Greg, olha só o que acabou de chegar. Ah, esse é o material? Sim, até que enfim. Vai ser crucial saber o quanto esse material estica. E ele é elástico, sim. É, e é corta-vento e é a prova d'água. Esse é o negócio que você tinha encontrado. É. A gente tem que manter tudo o mais compacto possível e garantir que o conjunto possa ser agrupado, enrolado e guardado em dois espacinhos. Vamos puxar em todas as direções. Tá. Cara, vamos ver. Eu tô muito curioso sobre isso. Segura um pedaço de uns 45 centímetros. Um pouco mais perto aí do seu lado, pra você puxar de um lado até o outro. É isso aí. Quatro mãos e não é o suficiente. A gente precisa de uma quinta mão pra bater no meio. É, puxar da frente pra traseira. Aí, bonitão. Vem cá um segundinho. O que você quer? Vai ali e segura as coisas dele. Eu tô fora. O que que tá acontecendo? Puxa pra baixo, bem forte. Você não pede ajuda e aí, de repente, você quer que eu pegue nas suas coisas? Tá, acho que assim ele não vibra. Tenta agora. Ah, você tem que soprar, tipo, 160 quilômetros por hora. Dave, faz o que você sabe fazer. Você tá me zoando, né? O que que você acha? Eu acho que tá muito bom. Você acha que consegue colocar essa coisa aqui em cima, mas puxando ela forte, desse jeito? É, na verdade, eu acho que sim. Mas é claro que você vai puxar da dianteira pra traseira, com as varetas. É. Quando tiver no lugar. Eu acho que ele vai ficar bem mais firme depois que tiver instalado. Maravilha. Vocês querem que eu enrole de volta? Eu posso levar pro Justin. Ok. Temos que achar um modo de prender esse material no carro. A minha primeira ideia é costurar imãs na borda do tecido e depois colocar mais imãs na janela, que fica na parte de trás. Esse é o imã mais forte que eles fabricam? Bom, é o mais forte que não é grande demais. A preocupação é colocar um tecido no meio disso. Pra um pedaço de 60 centímetros, até que ele é forte. Segura bem. Hum, pode funcionar. Se a gente prender ele assim, parece que é bem forte. Vamos tentar. Ok. Existem vários tipos de imãs. Alguns são mais fortes que outros, alguns são flexíveis, outros não. Usar imãs é uma solução mais high-tech e como esse é um super carro, eu quero tentar dar um toque realmente mais moderno e inovador pra essa solução. Já aqui a gente vai usar um tecido high-tech num veículo high-tech. Eu vou tentar fazer tudo funcionar em conjunto. Esse é o plano. Garantir que ele vai aguentar. É, não tá funcionando como eu achei que funcionaria. Esse imã não parece ser forte o bastante pra ficar preso aqui nessa janela. Acho que a gente vai ter que partir pro plano B. Eu não tô muito contente com a força daquele imã. Acho que o velcro pode ser a nossa solução. É, eu prendi o imã na janela, depois enrolei o outro no tecido e aí testei a resistência. Não precisei de muita força pra soltar um do outro. Tá legal, vamos testar esse que eu fiz. Ok, testa o imã aqui na janela e sente como ele sai com facilidade. Isso não vai segurar nenhum estacionamento, quanto mais numa autostrada. Viu? Não tem como, não vai segurar. É. Esse velcro foi feito pra segurar uma pá na parede. Hum, que doido. É. E essa coisa prendi nele, certo? Legal, vai ser fácil de fazer. E eu ainda nem passei isso. Beleza. Eu tô confiante de que pra essa janela traseira o velcro vai ser uma melhor opção que os imãs. Vamos ter que fazer isso em alguns passos. Eu tenho que prender um lado do velcro e depois a costura vai ficar no lado de fora. Não vai ficar muito vedado, mas vai ajudar bastante pra conseguir uma emenda junto à janela. O chato dessa vedação na lateral é que eu tenho que costurar na parte de cima e tenho que ficar com o caimento perfeito, senão não vai vedar muito. Olha só. Ficou bacana, né? É, acho que sim. Eu costurei ela nessa borda. Ah, é? Acho que tá ok. Acho que tá selando. É? Ficou legal. Vai terminar nessa ponta aqui. Fica bem vedado e firme contra o vidro. Fica sim. É. Eu acho que esse é o jeito de fazer isso. É, eu também acho. E daí quando ele subir aqui no canto, acho que vai funcionar também. Tá bom, vou lá costurar o velcro na capota. Beleza. Tem um pequeno problema pra colocar esse velcro no tecido. Ele é muito fino e o velcro é grosso, então a borda fica muito espessa. Mas dá pra evitar isso, prendendo o lado adesivo do velcro primeiro e depois costurando ele no tecido. Eu já costurei tudo isso. Agora eu vou checar o caimento uma última vez e se tudo estiver bem, vamos prender tudo no lugar. Daí a última coisa a fazer vai ser colar as bordas do tecido em volta da estrutura que o Greg construiu. E aí, vamos ver o que acontece. Vai dar certo. Eu acho que ficou bem melhor do que eu imaginei que ficaria. Tá bem bacana isso aqui. O velcro tá segurando o tecido. Tá muito legal. Eu tô colocando uma fita pra proteger, porque eu vou aplicar cola nessa borda externa e depois eu vou dobrar o tecido até aqui e colar. Depois eu vou fazer a mesma coisa ali atrás. Vou colar e daí eu vou instalar toda a unidade e prender o resto do tecido. Normalmente a gente usa um tecido Stay Fast, porque ele é mais grosso e durável. Mas nesse carro os encaixes são mais apertados, então temos que usar esse tecido bem mais fino e que também é mais difícil de trabalhar. Eu tô tentando esticar o máximo esse tecido pra que ele... Pelo menos não... Tipo, fique vibrando quando o carro estiver na estrada. Vai dar certo. Vamos ver quando eu soltar essa coisa. Primeiro eu aplico a cola no tecido e nas peças que o Greg fabricou. Depois eu deixo descansar. Aí eu marco onde elas vão entrar, coloco mais cola e aí eu prendo. Isso vai encaixado assim. Então isso vai dar a volta desse jeito. Desse modo o tecido não vai ficar muito flácido e eu vou reforçar com o Stay Fast também. Acho que ficou muito bom. Eu vou chamar os caras pra testar essa coisa e ver o que acontece. Chega aí. Prontinho. Beleza. Essa coisa encaixa bem rápido. Já tô gostando disso. Esse é o lado de fora? É, é o lado de fora. Ele encaixa como esse aqui. Eu não sei não, cara, mas isso aqui tá bem vedado. Eu acho que pode dar certo sim, contra a chuva. Acho que o único modo de testar isso é passar um vento pela capota. Então tem que levar pra estrada. Beleza, me escolhe pra isso. Você foi o escolhido. Quer ver comigo? A oferta do Kevin foi gentil, mas eu não vou dirigir esse carro. Não dá pra dirigir, eu não alcanço os pedais. Eu sei. Sabe, né? É isso aí. Vamos ver se essa coisa aqui vai dar certo. Acho que vai. É uma bela obra de engenharia, né? Tô animado pra fazer esse test drive com o Kevin. Mas tem coisa errada. Só tem um problema. Qual? Eu tô num lugar errado. Não, não tá. Você já dirigiu esse carro. Todas as vezes foi você que dirigiu. Nossa, é um carro incrível. E o ar-condicionado tá ligado, então tá tudo certo. Ela combina bem pra caramba com o carro. Fazer uma coisa bonita não era realmente o nosso objetivo. O Rick só queria uma coisa que funcionasse. Mas ela ficou legal pra caramba. O desafio era criar uma capota flexível e portátil que pudesse ser instalada e removida na estrada. Ah, eu acho que... Tá pronto pra entrega. Eu acho que o Greg e o pessoal dele fizeram um ótimo trabalho. Tem razão. A gente deu 160 e a capota ainda tá no lugar. É, eu sei. Tá tudo perfeito. O Corvette do Rick foi um ótimo ponto de partida. Mas a gente sempre pode melhorar. É, a gente não vai reinventar nada. Só vai repintar. Até agora a gente desmontou o carro, instalou um par das nossas maçanetas e encontrou um problemão. Eu adoro quando uma coisa fácil se transforma numa bem complicada. A gente tirou o velho adesivo protetor e metade da pintura veio junto. Agora é hora de mandar pra funilaria. Com uma funilaria completa, a gente quer ver se tá tudo encaixando corretamente e que as maçanetas estão funcionando. Não dá pra voltar atrás depois dessa etapa começar. Temos que inspecionar cada canto e cada curva. Temos que saber tudo sobre esse carro. O deve que deixar esse carro renovado, que significa aplicar uma pintura nossa nele, realinhar todos os painéis, corrigir os vãos e etc, etc. Não precisamos remover toda a tinta do carro. Só algumas áreas exigiram uma atenção maior. Nós encontramos algumas pinturas antigas, mas já garantimos uma aderência perfeita pra nova pintura. Com o carro preparado, a gente vai colocar ele na cabine pra receber o seu primeiro primer. E depois que ele secar, vamos tirar de lá pra taquear até a perfeição e aí aplicar o segundo e último primer. Dá muito trabalho deixar um carro como esse impecável. Significa deixar os vãos e os painéis perfeitos. E depois disso resolvido, chega a hora de aplicar a tinta, pulir com muito carinho e colocar de volta na rua. E aqui a gente tem um Chevrolet Corvette Stingray 2019. Aham. Um carro. Fred, ele é pra você. É o seu bebê. É o seu sonho. A gente vai pintar ele? Se você quiser, você tá aqui, é o pintor. É. Manda bala. Fazendo essas coisas, tipo relacionadas à pintura. Eu tô bem animado porque ele tá super alinhado. Os painéis e os vãos estão fantásticos. O único problema é que ele vai voltar a ser prato. Então a gente tem que subir o nível desse prato. A gente tem que garantir que esse vai ser um caso de foto de antes e depois. Tipo, ei. Que é um prato renovado, né? Mais novo, né? Tem que ficar perfeito. Vai. Prepara suas armas e ganha sua batalha. Tá, eu vou lá buscar tudo. Não esquece do preto também, porque a gente tem que pintar de preto o centro. Ok. A gente tem um preto sólido aqui, subindo até lá, passando pela base do para-brisa e pelo capô. Depois de pronta, uma pintura em dois tons ou com grafismo pode parecer uma coisa bem simples. Mas tem vários passos até chegar lá. Vamos aplicar uma faixa de 3 milímetros de prata aqui e outra de preto. E criar aquela aparência de pinstripe nas laterais dessa área aqui. Ok. É isso aí. Eu acho melhor fazer o preto primeiro. Ok. Eu acho que eu não vou precisar selar esse preto, porque não tem metal bruto nem massa aparecendo. Eu vou aplicar primeiro o preto e aí deixar secar, aplicar a máscara, então selar toda a carroceria e pintar. Eu ficaria preocupado se tivesse no metal bruto, porque a gente teria que selar primeiro, mas não precisa. Legal. Vamos nessa. Beleza? Vamos lá. Esse equipamento é novinho. Faz você pintar melhor. Pelo menos eu espero. Outra coisa que me incomoda é um preto metálico. Fica parecendo que você vazou tinta metálica sobre o grafismo. É melhor usar uma cor sólida. Em muitos casos como esse, eu gosto de fazer a cor sólida primeiro. Isso garante que não vai ter nenhuma tinta metálica, como essa prata, invadindo a cor preta, porque aí teria que fazer tudo outra vez. Por isso, aplicando o preto primeiro, você pode fazer a máscara em um ambiente limpo e sem nenhum metálico. E aí você pode aplicar o prata, tirar a máscara e o resultado vai ser uma pintura perfeita. Assim que o preto sólido estiver pronto, a gente pode aplicar o grafismo, que basicamente vai mascarar toda aquela sessão. Isso vai permitir a gente entrar com o prata por cima de tudo. E quando tirar a máscara, a gente vai ter uma transição nítida e um grafismo perfeito. Mas infelizmente, as minhas mãozinhas mágicas não vão estar na cidade durante esse serviço. Então eu vou deixar isso a cargo de outras mãos. Acho que a gente vai ter que pegar o capô e posicionar na carroceria, deixando os vãos bem uniformes em toda a volta dele. Também tem que checar essa parte se tá bem alinhada e aí a gente vai poder prender tudo no lugar. Acho que com uma outra fita. Uma fita verde segurando tudo pra não se mexer. Vocês vão pegar o capô e trazer pra cá? Tá. Vamos deixar no cavalete, a gente solta quando chegar na cabine. Esse grafismo, incluindo o pinstripe em volta do centro do capô, é um elemento chave na aparência original desse corvette. É uma marca da GM em muitos veículos e nesse aqui precisa ficar perfeito. Valeu. Brigadão. Não vão derrubar. Legal, agora cuidado com o preto, devagarinho. O alinhamento parece muito bom, olha só. Como o nosso grafismo vai atravessar vários painéis e não só o capô, mas também o painel sobre o para-brisa, é importante posicionar o capô corretamente sobre a carroceria. Isso vai garantir que o grafismo vai ficar sempre alinhado. Pronto. Assim que o preto sólido estiver pronto, a gente pode aplicar o grafismo, que basicamente vai mascarar toda aquela seção. Isso vai permitir a gente entrar com o prata por cima de tudo. E quando tirar a máscara, a gente vai ter uma transição nítida e um grafismo perfeito. Mas infelizmente as minhas mãozinhas mágicas não vão estar na cidade durante esse serviço. Então eu vou deixar isso a cargo de outras mãos. Bom, o que a gente vai fazer é colocar na lateral dessa elevação uma linha de 3 milímetros até lá em cima. Tá pronto? Tô pronto. Você tá limpo? O melhor que dá. Eu confio nesses caras. E não tô aqui no fim de semana. Tamo pronto pra fazer a máscara. Vamos nessa. Ok. Mãos à obra. 3 milímetros. O Ryan tem muita experiência com isso. Eu acho que ele vai ser de grande ajuda pra fazer esse grafismo acontecer. A ideia por trás dessa linha é garantir que tanto o lado esquerdo quanto o direito fiquem idênticos. E é uma ideia muito simples, no sentido de que quando você aplicar essa linha, todas as outras vão ser espaçadas, levando a largura dessa fita em consideração. É bem simples. Pelo menos parece simples. Quando fizer uma coisa parecida com isso, você tem que ter certeza que a primeira cor tá seca, porque vai aplicar uma fita adesiva sobre ela. E se ela não tiver seca, quando tirar a fita, vai deixar uma marca. E essa marca não vai sair mais. Ela pode desaparecer no começo, mas quando você aplicar o verniz e olhar sobre o sol, vai conseguir ver a marca da fita adesiva. Então tem que ser paciente e ter certeza que a primeira cor tá bem seca, porque senão vai dar ruim, tá? Quando a gente tirar a fita do meio, vai dar pra ver um espaço entre as duas fitas que sobraram. Daí a gente vai aplicar uma máscara até a linha de cima. Depois, selar tudo e aplicar a tinta prata. Tá legal. Vamos colocar essa máscara aqui. Depois que tudo estiver pintado, a gente vai arrancar todas as máscaras e fitas e aplicar o verniz por cima. Essa aqui é a tampa do motor. E ela vai ter o mesmo design que a parte de cima do capô, com o pinstripe e tudo mais. Uma coisa tão fininha como essa linha preta dá muito trabalho. É. Só sei que o Fred tá levando uma eternidade pra fazer isso. É horrível. O que ele falou? Eu disse que você é fantástico e trabalha tão rápido que... É incrível. Tá bom. O que importa é que eu não dou a mínima pro que você pensa. Eu tô preparando essa borda aqui pra depois colocar a máscara e aí acabar logo com isso. Com sorte. Às vezes esse tipo de grafismo pode ser traiçoeiro, mas esses caras acertaram em cheio e eu nem tava lá pra dar bronca neles. Eu tô bem feliz com o progresso. Eles já podem seguir em frente. É? Vamos pintar essa coisa. Manda bala. Quando o carro do Rick chegou aqui, ele tinha vários tons de prata em vários painéis diferentes. Eu acho que a gente pode fazer melhor que isso. A gente vai ver como fica depois da primeira demão. Se ela cobrir bem, a gente termina com três. E também dá pra saber se ela precisa de uma camada de orientação, que é uma camada de metálico pra dar consistência. Com sorte, a gente termina com quatro demãos, mas às vezes o prata pode ser muito chato. Sempre que você aplica um perolado fino ou um metálico pesado, é meio complicado fazer com que cada painel tenha exatamente a mesma direção e a mesma pilha de perolados. Uma coisa que você tem que ficar de olho nos prateados são as manchas. Esse tipo de cor é muito difícil de não ter mancha. Chegou a hora de envernizar. O Fred vai aplicar cinco camadas pesadas de verniz alto sólido, mas depois a gente vai eliminar duas no polimento. Opa, deu tudo certo. Pode mandar pro polimento. E se você precisar de mim, eu vou estar no meu camarim. Por favor, espera no camarim. Vou estar lá de boa fazendo meu pilates. Pode acreditar, a gente não tem camarins aqui. Mas eles estão certos numa coisa, é hora de polir o corvete. O corvete do Rick agora está pintado, polido e perfeito. É hora de remontar ele e botar na estrada. Esse tá solto. Eu tive que tirar fora mesmo. Ah, ok. Pra... Tapar os furos e pros limpadores do para-brisa também. Tá quase lá. A gente tá perto de terminar esse carro. A gente só tá esperando o capô que tá sendo polido. Falta fazer um pouco de fiação. Instalar os painéis nas portas. Montar o resto do painel. Colocar o console central. E aí sim, essa máquina vai estar pronta. Quando esse carro chegou aqui, eu notei que o console central não combinava com o resto dele. Aí eu quero fazer a nossa versão. Um console muito simples e elegante. Aí eu pensei, por que não mexer nos painéis das portas, nos assentos, no console, no painel de instrumentos, nos medidores, na alavanca de câmbio, no carpete. Eu esqueci alguma coisa? Que cor melhor pra combinar com prata e preto do que um vermelho vintage? Eu aposto que você não esperava essa. É uma das minhas combinações favoritas. Prata ou cinza com vermelho. É super vintage, é robusta, elegante e tem todas as qualidades que eu gosto. Vamos fazer isso. Para esse interior, o vermelho dos assentos fica ótimo, com uma linha prateada grossa, numa costura francesa, nas bordas das peças. Esse detalhe no couro vermelho cria uma combinação perfeita com o exterior do Corvette, harmonizando todas as cores. Esse carro vai ficar lindo na coleção do Rick. Falta só mais um detalhe pra gente conseguir deixar esse carro perfeito. É isso aí, tô com o último pneu do carro do Rick Cox. Vou instalar e checar se o espaço em volta tá bom. O outro lado já tá ótimo. O Dave escolheu uma roda incrível pra ele. O carro chegou aqui com rodas Fuse muito bacanas, mas pra falar bem a verdade, eu quis trocar por outras um pouco mais vintage e com mais profundidade. Eu escolhi um modelo especial da Bonneville. Aumentei um pouquinho o tamanho e instalei umas com mais profundidade na traseira do carro. É, já tá no chão 100% pronto. Vamos ver o que ele fala. Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Ah, agora tá muito melhor. Ficou bom, não ficou? Demais. Ficou show. Ficaram bem legais, acabei de instalar o último pneu. Boa. É, eu acho que só falta dirigir ele. Ai, caramba. Que coisa mais terrível de se fazer. Você quer que eu dirija? Você quer andar nele comigo? Eu dirijo. Você é um bom passageiro? Eu acho que você nunca andou comigo como passageiro. É, eu sempre consegui escapar. Vamos descobrir. Para com isso, vai. Confirme, olha, para um veículo que chegou aqui só para receber umas correções, ele está saindo muito melhor do que entrou. A pintura, com certeza, precisava não só ser corrigida, mas atualizada e tratada até ficar perfeita. Até o pinstripe ficou maravilhoso, mesmo não estando presente. E também com a nova afiação, interior e rodas, essa máquina agora está muito irada. Agora você quebrou ele. Isso foi a embreagem ou os pneus? Os dois. Eu quase arrisco dizer que esse carro está mais bonito que eu. Você não suspeita de nada. Aí entra nele e... Se o Ricky já adorava o carro antes de mandar para a gente, eu não vejo a hora dele receber de volta na coleção. Eu sei que ele vai ser uma peça central por, no mínimo, alguns meses. Ele anda bem, né? É, anda. É um carro bonito. É um carro muito bonito. E ele ficou ainda mais bonito depois que a gente colocou as mãos nele. Pode crer. Não é uma questão de falta de modéstia, porque ele tinha muitos problemas na pintura e nos painéis da carroceria. É, mas ele ficou muito melhor. Ficou. E o som está melhor. Muito. Com certeza, esse é um carro irado. Segue. Ha, 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 ha. Transcrição e Legendas Pedro Negri